Não vai chorar não! Isso é o criado! Não tem justiça! Não tem justiça! Não vai chorar! Não vai chorar! Não vai chorar! Não vai chorar! Cara, isso aqui é sobre a vida, tá ligado? O bebê é maravilhoso! É maravilhoso! Vamos falar de amor, inclusive! Oh! 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 E aí Euzer Arthur! SimПрissão! Como eu fui! Ah! 1 Envergonha! Amém. 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 A gente vai tocar uma música nova, a gente vai tocar uma música nova, espero que vocês mostrem. Vocês devem estar cansados das músicas antigas já. Amém. 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 Amém.